Gente, eu vou tentar retomar agora o contato com o brasileiro Sérgio Tisler. Ele mora em Israel, é médico aposentado e foi convocado para trabalhar novamente, não é isso, doutor Sérgio? Agora o senhor me escuta bem? Exatamente. Agora estou escutando bem. Ai, que bom. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade, por conversar com a gente em um momento tão difícil, né, para vocês. Queria que você trouxesse para a gente um pouco do cenário. O senhor foi realmente convocado para trabalhar novamente, quando isso deve acontecer e como tem sido os últimos dias por aí? Bem, para que seja a verdade, o sindicato dos médicos pediram para todos os médicos aposentados que podem se voluntarizar e eles vão ver onde cada um de nós pode entrar para ajudar nas caixas de saúde, onde os médicos foram convocados como civis, mas novos. Então, nós devemos ocupar o lugar deles. Nós estamos muito apreensivos com as sirenes, apesar de que na minha cidade o senhor tocou duas vezes e também eu tenho um filho de 40 anos e está na frente do norte, ele está numa unidade de tanque, essa unidade é completamente de reservistas, é uma unidade que foi feita para fazer a barragem se a Rizbalá atacasse e com o filho na frente, a gente fica sempre com o ouvido o dia inteiro no noticiário. Nós quase não saímos de casa, todas as atividades paradas. O nosso quarto de segurança, que é um bunker, todas as casas têm um quarto de segurança. Não sei se vocês têm ideia do que é, ele é feito de concreto completo para aguentar bombas e nós colocamos lá dentro água, biscoito, um rádio a pilha, se acabar a eletricidade e quando entra lá dentro tem que fechar a porta e isso sempre causa um estresse muito grande. Eu tenho filhos que moram em Tel Aviv e toda vez que acontece isso, as crianças entram em estresse. Uma prima minha não tem quarto de segurança, eles têm que descer para a parte das escadas. Então o filho dela, que tem sete anos, a última vez que teve sirene, ele furou para a mãe Mãe, eu não quero voltar para casa, eu quero dormir na escada. Então você vê que isso dá um estresse e vai dar problemas nas crianças mais tardes que mesmo longe sofrem por esse estresse desabaseado. Doutor, imagino a tensão, o estresse, ainda mais o senhor tendo um filho que está ali na linha de frente, que está atuando ao norte do país, para a gente é horrível ter que... A gente recebe esses relatos dia após dia e nós nos solidarizamos muito, inclusive, a vocês. Doutor, sobre a sua atuação especificamente, o senhor já sabe onde deve atuar e é obrigatório essa participação? Não, não. Eu expliquei que o sindicato dos médicos deu um aviso a todos os médicos aposentados e que querem se voluntarizar e tomar lugar dos médicos que foram chamados para a frente de batalha. Eu ainda não sei. Pode ser que eu seja chamado para uma caixa de saúde, pode ser que eu seja chamado para um hospital e auxiliar anestesista, que eu fui 12 anos, 15 anos anestesista e na primeira guerra do Líbano eu passei dentro do hospital 30 dias sem sair, só fazendo anestesia dos feridos. Então, se acontecer algo, eu posso ir para um hospital, não sendo anestesista principal, mas sendo ajudante da anestesista e deve ser isso. Ou isso, ou entrar numa caixa de saúde e atender a população. Essa vai ser minha atuação principal, é o que eu posso fazer nesse exato momento. Então, o senhor realmente pretende atuar e não considera retornar para o Brasil? Não, não. Eu estou morando aqui, meus filhos estão aqui, um filho na frente de batalha, não tenho nem a pensar. Olha, eu morei seis anos em Trombetas, três anos em Trombetas, três anos em Carajás, como médico, atendia o pessoal do Beiradão, atendia o pessoal, os índios também. Eu sei que quer trabalhar como voluntário, tanto no Brasil como aqui. Se precisar, o que eu faço, eu vou poder fazer na minha idade. E vocês devem ter notícias também do que aconteceu na faixa de Gaza, eu espero. Eu posso dar um relato, se você me permitir. O tempo todo acompanhando também. Eu posso dar um relato de um casal de amigos nosso, que eram do Kibbutz Beiri, que faz fronteira direta com a faixa de Gaza. O marido estava com um neto na Espanha, que foi assistir um jogo de futebol da Liga. A esposa dele foi acordada às seis horas, seis e meia da manhã e com dois netos dentro de casa. Entrou direto dentro do quarto, se fechou e o tempo todo ouvia tiros dentro do quarto. E nós conversando com ela por WhatsApp, dando notícia, até que cinco horas da tarde acabou a bateria dela. Nós perdemos o contato. Só no dia seguinte que ela contou que, vinte horas depois de ter começado, ela e a neta bateram na porta e falaram que eram soldados. Na hora que abriu a porta, esses soldados que entraram são soldados de uma unidade que usam cães para ver se tem terrorista. O cão entrou e mordeu uma das netas dela, a mais velha, de 11 anos. Meu Deus. E ela, desesperada, como é que falou, pela vida e pela morte, correu para a boca do cachorro, abriu a boca do cachorro com força e a neta tirou a mão de lá e eles foram levados. Ela, depois falando de brincadeira, rindo com a gente, me disse que eu fui para o quarto de segurança, de pijama e sem sutiã. Como é que eu ia viajar para fora? E eles foram levados para um kibbutz e de lá foram levados para um hotel no Marmô, onde, num dia seguinte, um monte de fábricas levaram roupas, brinquedos, tablets, tudo para doar, porque sabiam que as pessoas vieram sem roupa nenhuma. Então, nós aqui estamos, dia a dia, hora a hora, preocupados com o que aconteceu com essa família. E o que ela descobriu depois é que a casa dela foi usada como centro de operação dos terroristas. Uma amiga disse que estava escondida no mato, tinha 20 terroristas dentro da casa dela. A sorte é que eles não tentaram abrir o quarto de segurança à frente. Meu Deus, Sérgio, posso imaginar o pânico e realmente esse tipo de coisa... O pânico e o trauma que ela falou. O trauma, sim, sim, não tem alerta, né? A pessoa não está preparada ali para uma situação como essa. Graças a Deus elas conseguiram sair dessa situação, né? Estão em saúde, apesar do trauma, que é uma coisa que as pessoas levam aí para a vida, infelizmente. Mas ficamos felizes que pelo menos saúde, no final das contas, né? Física. Uma pequena notícia só. Esse kibbuto tem 1.100 membros ativos. Não crianças, só membros. De mais de 18 anos e que voltam. Foram mortos 100 pessoas, 108 pessoas assassinadas. Crianças decapitadas. Crianças que morreram no fogo, que não puderam sair. Tem mais 100 pessoas que foram sequestradas. E ainda ontem descobriram mais dois corpos. Um de criança totalmente queimada. Ou seja, ainda não acabou o pânico e o medo. Sim. Ô Sérgio, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu relato aqui na CNN. Claro, pela disponibilidade de conversar com a gente ao vivo. Desejamos toda a sorte do mundo e que você se mantenha em segurança por aí também. Obrigada. Muito obrigado por vocês. Tchau, tchau. Cooperat fox noticiária. Tchau, tchau.